Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nós fizemos um trabalho com cunha do meu filho O meu filho Você tem alguma coisa que ela se esqueça Tem alguma coisa que ela se esqueça Vamos fazer um trabalho com cunha Como você põe o filho, eu vim por isso Claro, eu vou fazer isso Você pode fazer isso Você pode fazer isso Você pode fazer isso Você pode fazer isso Isso Você pode fazer isso Você pode fazer isso Eu não me lembro, eu tenho 177 Eu vou fazer isso O que você acha que alguma coisa vai fazer o seu corpo? Um teus assim. Vem fazer o 3G? Vem fazer o 4G? Vem fazer o 4G e o 5G? Vem fazer o o que vai falar. Você lembra o 4G? Eu comparto ela aqui, e eu comparto ela, e o que vai sair para o outro? Você não vai ficar bem? Porque meu pai vai dar para nada. O que você pode fazer? Me fazer uma estrada muito. Pastor? Sim. Você é? Sim. Você vê isso? Sim. Eu também tenho um pai para ver isso. Olha isso. Você vê? Bom, é isso. Não, ele é umцииro tipo de pai. Você tem um filho que não se ame? Você tem um filho que não se ame? O Um filho que não se ame? Hum. Como? Para a outra pessoa. Você tem um filho que não se ame? Um filho que é muito bom. Isso não, não é só assim. Não, 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 não.